O que que tu fazia antes do YouTube? Eu trabalhava em uma mineradora, era gerente de vendas e marketing em uma mineradora. Caralho, que da hora. Era da hora, era da hora. Gostava pra caramba do meu cara. É muito louco, assim, nada a ver com o que tu fazia. Nada a ver, nada a ver, total. Absolutamente nada a ver, cara. Qual a sua rotina lá no trabalho? O que que tu fazia? Você conversava com muita gente? Eu vendia pedra. Não, real mesmo. Aí o Sacani, que é geólogo, que tá lá embaixo, ele vai me ouvir falando pedra. Os caras fumavam muito? Fumavam muito? Fumava bem. Não, ele te vendia minério de manganês, liga de ferro-níquel, ferro-manganês também, que, assim, é meio que, vamos supor, você tem um aço, tá, mas não é só... Ah, é aço. O aço é feito de liga, né? É feito de liga. O aço é um minério, é um negócio composto com vários mecanismos. Então, assim, depende do tipo de uso que você quer ter por esse aço, você vai ter uma composição de liga diferente. E a composição de liga é você, literalmente, você tem uma receitinha de bolo, vai tanto de tal ingrediente, tanto de tal ingrediente, vai sair esse resultado, tá? Então, eu vendia partes que compunham essa receitinha do bolo para trazer diferentes tipos de aço. Vendi! Para quem que era o cliente? As siderúrgicas aqui no Brasil, a Uzi Minas, a CSN, o pessoal da CSP lá, perto de Fortaleza, lá. Todas, cara. Aí você negociava os preços, falava assim, ó, esse minério aqui está barato porque teve uma exploração nova aqui na França. Então, a minha, a empresa que eu trabalhava é uma joint venture, inicialmente meio que entre o governo francês e o pessoal do Gabão, tá? A mina de manganês era lá no Gabão. Então, e a gente era líder de mercado nas ferroligas. Então, na verdade, eu vou falar com sinceridade. Meu trabalho era mais um pouquinho na parte de fazer um social mesmo, tá? Era isso, eu botava um terninho, ia lá trocar uma ideia, levava o cara para almoçar. Lá, de terninho, lá, falando assim, não, esse metal aqui é pica. E era mais nesse sentido, cara. A gente tirava os pedidos. A gente, é lógico, a gente fazia um trabalho técnico por trás, porque você convencer o cara de que entre a sua pedra, que é um pouquinho mais cara, é melhor do que a pedra que o cara vende aqui, é um pouco mais, é um pouco, tem esse lado. Mas como o nosso material era o, a gente era o líder de mercado mundial, a gente tinha volume para jogar no mercado, então dava para disputar preço e a gente tinha uma qualidade superior. Então, ficava, não era tão difícil assim tirar os pedidos. Mas eu entrei na empresa e a gente, assim que eu entrei, a gente pegou uns 5, 6 clientes novos, assim, que o faturamento da empresa... É, e quando é um cliente desse tipo de empreendimento, é um cliente, tá ligado? É, e a parceria de longo prazo, assim, né? Então, você entra no negócio, você só vai sair se você fizer uma cagada ou se tiver alguém que está vindo muito forte. Então, a gente, acho que o pessoal, eu não sei, faz tempo que eu não falo, o meu ex-chefe, muita gente boa, Daniel, se eu estiver vendo por acaso, estamos juntos, ele foi para a França, então não sei mais muito do dia a dia do escritório aqui. É um escritóriozinho pequeno, cara. Tinha 5 pessoas, mas a gente faturava muito. Tipo, centenas de milhões. Chegava centenas de milhões. Pô, Rio, o que é que tu viu na internet para te tirar disso aí? Irmão, eu estava, eu sempre consumi muito YouTube, mas antes disso eu sempre tive muita conexão com a internet, eu jogava competitivo quando era mais velho. Jogava por quê? Cara, eu joguei de tudo que você imagina. FPS, eu jogava CS. Antes de CS, eu joguei Quake. Quake é foda. Sabe o Muka, Moriçoca? Irmão, eu conheci o Muka, acho que eu tinha uns 14 anos, ele já era um pouco, já tinha uns 18, 19, assim, 20, sei lá, e jogando Quake. Aí depois disso, eu passei para o CS. Depois do CS, eu joguei Battlefield, COD, e aí eu parei de competir mais ou menos no COD. Mas era aquela época, né? Sei lá, 2005, 2006, 2008, que você ganhava o campeonato. Primórdio, primórdio. Como era teu nome? Era Adrena. Adrenaline. É, cara. Pedro Quake, né? Acostumado com rapidez. É, adrenalina pura o Quake. O Muka, o nick dele era Impulso. Impulso. E a gente, e aí assim, a gente sempre competiu com o pessoal ali, mas naquela época você ganhava um campeonato, você ganhava uma medalhinha PNG para você imprimir na sua geladeira e falar, ó mãe, ganhei aqui, ó. Porque para de me xingar que eu não estou estudando, ó aqui, ó, ganhei aqui. Tem os PNG, porra. Aí eu fiz time, eu cheguei a montar, mas um pouquinho depois, uma org de esportes. A gente tinha time de quase tudo, cara. Sério? A gente participou até do primeiro CB LoL, chamada Nex Impetus. Tem uma galera do LoL aí que acho que está nativa até hoje, que deve ter começado a primeira organização profissional comigo e nem sabe. Então acho que, cara, que está nativa hoje, que só tem o Tinoz, uns caras assim que... Ah, mas que legal, mano, que tu foi para essa área aí, foi divertido. Foi divertido, mas perdi dinheiro para caramba. Nessa época eu não dava porra nenhuma de dinheiro. Eu botava do meu bolso, já tinha um empreguinho legal, então eu botava do meu bolso, era uma parada que eu curto. E aí, assim, mas chegou num ponto que eu tinha um sócio, o cara não quis mais, estava botando dinheiro no bolso dele e parou. E eu falei, ah, mas eu não vou continuar. Aí o pessoal debandou, né? Foi embora. Foi embora. Entendi. Mas eu jogava Battlefield com o Zigueiro, conhece o Zigue? Sim. Jogava junto com ele, ele era do meu time. Foda. É. Então, tem uma galera que estava aí no Battlefield que está até hoje aí fazendo conteúdo. Então eu sempre consumi muita coisa na internet, YouTube inclusive, só que eu sempre consumi o YouTube mais lá de fora. E aí, cara, eu vi esses gringos, não sei se vocês conhecem, tem um canal que chama Crazy Russian Hacker. É um cara que faz uns vídeos. É um vídeo de experimento. E eu falei, pô, cara, isso aqui é da hora pra caramba pra fazer, pra me divertir. Vou fazer aqui e vou ligar a câmera ali à toa, não vou nem falar nada. E aí eu comecei a gravar os vídeos ali. Você lembra qual foi a primeira experiência? O primeiro vídeo que eu fiz, cara, foi derreter numa vela com maçarico. Caralho, radical já. Não falei nada. Tu botou uma vela e veio com maçarico. E liguei o maçarico, botei uma musiquinha de fundo, não falei nada. Foi assim, um dia que minha esposa tinha ido viajar, trabalho, e eu estava de férias no trabalho, tinha uma semaninha de, acho que mais ou menos depois do carnaval, que eu tinha emendado. Ah, cara, porra. Então me tinha tomado uma cerveja. Vamos gravar aqui, vamos dar uma zoada. E aí eu gravei e nem soltei, cara. Nem soltei. Gravei uns 10 vídeos assim, nem soltei. E aí eu fui viajar. Acho que eu fiquei uns 15 dias fora. E quando eu voltei, falei, ah, mano, vamos fazer. Fiz a... Saber, mexer um pouquinho no Photoshop, essas coisas assim. Fiz umas artes lá pro canal. Falei, vamos soltar aqui. E soltei os vídeos. Soltei o primeiro vídeo. No YouTube. No YouTube mesmo. No YouTube. E, cara, foi bizarro. Porque no primeiro vídeo, sem divulgar nada, sem falar nada, só soltei o vídeo, eu lembro que eu fui dormir e quando eu acordei no dia seguinte, estava com 500 views. Pode parecer que não é nada, mas, assim, orgânico. Porra, do nada? É. Então, assim, eu falei, pô, que da hora, tem 500 caras aí. E, assim, hoje em dia você vai falar, pô, 500, viu? A gente que está acostumado hoje em dia, não é muita coisa. Mas na cabeça, na minha cabeça, imagina 500 caras dando um suco na minha cara, velho. Não dá pra tentar, né? É muita gente. Aí, cara, eu falei, pô, vou soltar outro. Aí já tinha gravado uns 5, 6 vídeos já, né? Aí eu fui soltando, fui soltando. E, do nada, um vídeo começou a viralizar. Assim, começou a pegar viu. E eu comecei a acompanhar mais de perto o que os gringos estavam fazendo lá. E veio aquele bagulho lá, é... Faca quente. Vocês lembram isso aí, né? Famigerada. Eu fui o primeiro cara que fez vídeo aqui no Brasil de faca quente. Tô ligado, tô ligado. Isso é foda, mano, porque isso foi uma trend... Prensa hidráulica, né? Prensa hidráulica, né? Eu fiz de tudo, cara. Eu trouxe tudo esses curtidos. Essa negócio de faca quente foi uma trend mundial. Foi uma das primeiras trendings, assim, desse negócio de objetos quentes, experiências, assim, não sei. Posso estar falando mesmo? A primeira trend foi com maçarico. Com maçarico? Com maçarico. Mas, assim, teve um vídeo meu de maçarico que começou a pegar viu, que foi um que eu explodi uma lata de desodorante. E... Porra, mas isso deve ser legal pra caramba. É legal pra caramba. É legal pra caramba. É legal pra caramba, velho. Porra, tem uma vela aqui. Vamos ver quanto tempo ela leva pra eu derreter ela inteira. Deve ser rapidasso. É rapidão, não demora acho que nem dois minutos pro vídeo ali. É rapidinho. Porra! Pô, maçarico. Então, é um videozinho que tu faz ali, pá. É divertido. Esse é o segredo da parada. Quando você vai, se propõe a fazer algo e você pensa, puta, isso vai ser divertido demais fazer. Dá certo. É isso. Dá certo. Eu acho que é isso. Assim, e se você estiver fazendo uma parada que não tem ninguém fazendo ainda, melhor ainda, né? Mas aí eu comecei a fazer esses vídeos de faca quente e eu lembro, cara, na época aquele negócio do em alta recomendava muito, né? Sim. Então, eu lembro que eu fui dormir, acho que eu já tinha uns quatro não inscritos. Eu acordei no dia seguinte, eu acho que tava com uma parada tipo de 25, 26. O meu vídeo tinha ficado no primeiro em alta e ele ficou acho que uma semana quase no primeiro em alta ali. Porra! De faca quente? De faca quente. E eu lembro que era bizarro que o cara... O que tu cortou nesse vídeo aí? Cara, foi uma coisa muito boba. Acho que eu cortei borracha escolar, uma coisa assim. Eu não lembro agora. Acho que foi borracha escolar. Nossa, mas deve ser muito legal cortar uma borracha escolar. E pior que eu acho que, não sei se você fez de propósito, mas é inteligente a escolha do objeto pra você cortar. Porque eu acho que pra esse vídeo viralizar tem que ter todos os elementos certos. E eu acho que a borracha de material, a borracha, quem nunca já quis cortar a borracha no colégio, tá ligado? Eu acho que é algo que remete a algo da nossa infância e por isso viraliza mais. É não, e o resultado é legal, porque ela pega fogo, ela derrete, é da hora, é da hora, é legal. E aí, no dia seguinte, eu acho que eu fui dormir de novo com uns 25, 26 mil inscritos assim, e acordou com quase 100. Ah, gafo, caralho. Tem algo aí. Opa, 100 mil inscritos? É, quase 100 mil inscritos. É, é muita gente sim. Eu comecei o canal no dia 20... Imagina 100 mil pessoas te dando um soco na cara. Aí já não dá pra imaginar, né? É muita gente, irmão. Você morre. Não tem como, cara. Eu acho que eu comecei o canal em novembro, eu virei o ano com quase 300 mil inscritos já. Assim, orgânico, 100%. Ah, então foi uma explosão meteórica do conteúdo. Foi, 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 foi. É que você pegou uma tendência muito forte, muito no começo, né? Que não tinha ninguém fazendo, que não tinha ninguém fazendo. Aí o pessoal começou, acho que o Resende fez um monte de vídeo desse estilo, o Enaldinho começou a fazer também, e aí deu um boom isso aí. E é assim, quando tem muita gente fazendo um conteúdo parecido, acaba alavancando todo mundo, né? É verdade. Então o pessoal sempre fala, ah, tá copiando meu vídeo, tá copiando sei lá o quê. Irmão, copia. Bora. Levanta o meu aí também. E aí E aí E aí E aí